Artrite reumatoide Como tratar e quais fatores de risco Atividades como andar, correr e subir escadas são simples e cotidianas, mas que podem ser dificultadas por algumas doenças que afetam as articulações. A artrite é um dos motivos mais frequentes de procura à assistência médica e pode impactar a qualidade de vida. Saber como tratar artrite é fundamental para evitar seu agravamento. Quanto mais rápido o diagnóstico, maiores são as chances de encontrar boas formas de tratamento. Artrite é um termo geral usado para descrever qualquer doença que afete as articulações. As artrites são um grupo de doenças reumáticas, existindo mais de 100 tipos diferentes. Os mais comuns são a artrose ou osteoartrite, doença degenerativa das articulações, e a artrite reumatoide. A artrite reumatoide é uma doença crônica que afeta articulações, principalmente as mãos e os pés. Ela é uma doença autoimune, ou seja, o sistema imunológico ataca os tecidos saudáveis das articulações, causando dor e inchaço, entre outros sintomas. Fatores de risco Obesidade O peso coloca mais pressão nas articulações, o que pode levar ao desgaste da cartilagem mais rapidamente. É por essa razão que a obesidade pode aumentar o risco de ocorrer qualquer tipo de artrite, inclusive nas mãos. Gênero e idade O risco de desenvolver artrites aumenta com o avançar da idade. Há ainda maior incidência do problema em mulheres do que em homens, particularmente quando se encontram acima dos 50 anos. Traumas articulares Ao danificar as articulações num acidente ou na prática exagerada de esporte sem orientação, há um risco aumentado de manifestar doenças nessas regiões, ainda que os danos tenham ocorrido em tempos passados. Atividades repetitivas O estresse repetitivo numa articulação específica também aumenta a probabilidade de apresentar artrites, devido à sua utilização excessiva. Herança genética Algumas pessoas herdam uma tendência para desenvolver problemas nas articulações. Deformações ósseas Quem tem malformações ósseas ou uma cartilagem defeituosa apresenta maiores chances de desenvolver, principalmente, artrose precoce. As principais formas de tratar as artrites Proteínas do colágeno Suplementos alimentares Condroprotetores Auxiliam na produção dos componentes da cartilagem Viscossuplementação articular Tratamento que repõe os fluidos nas articulações No estágio grave da doença ou na presença de deformidades, às vezes, correções e tratamentos cirúrgicos são procedimentos menos agressivos e com menor risco. Mesmo as temidas substituições articulares por próteses, procedimento realizado nos casos graves com dores intratáveis, mostram avanços significativos. Com uma melhor qualidade dos materiais e implantes e um aperfeiçoamento da técnica, a sobrevida de uma prótese pode chegar a 20 ou 25 anos. É importante também manter o tratamento com seu médico e procurar optar por uma alimentação saudável e procurar fazer alguma atividade física de acordo com seu limite e orientação médica. Esse vídeo tirou sua dúvida? Gostou? Deixe seu like e se não é inscrito no canal te convido a fazer parte do nosso canal ativando o sininho. Assim você não perde nenhum vídeo que é todos os dias. Não esqueça de comentar porque a Renata lê todos os comentários e respondendo alguns e breve, ela volta com as lives. Até o próximo vídeo do canal Artrite Reumatoide Muito Além das Juntas.